Acho que o Patufu não é uma banda que tem um som muito dançante, assim. As pessoas mais pulam e cantam e se divertem de outras maneiras do que dançando mesmo, assim. Mas essa aí, acho que a gente colocou todo o nosso swing. É o pouco que a gente tem a serviço dela. Funcionou. Desde que o Patufu surgiu, a gente tinha a ideia de fazer um show surpreendente, né? Divertido e que as pessoas, mesmo que a gente tivesse meio com sono, não tivesse muito prestando atenção, em determinado momento do show, sofá. Uh, uh, uh. Lá, lá, lá. Ia, ia. É a nossa música que a gente foi mais bem sucedido na tentativa de imitar o Jackson 5. Que a gente tenta fazer isso desde o começo da carreira. E ainda está longe. Nunca foi, nunca foi muito bom, mas dessa vez a gente acha que a gente quase conseguiu. Só falta a gente dançar melhor. É. Sei que tudo vai ficar bem. Só não sei se vou ficar tão bem. Sei que tudo vai ficar bem. Só não sei se vou ficar tão bem. Eu faço tanta coisa pro mundo melhorar. Eu faço de um tudo. Bem-vindos. Essa nossa visita ao Sesc Pompeia, que sempre recebe a gente muito bem. Espero que seja uma grande noite pra todos nós. Afinal de contas, estaremos todos no Sesc TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Então, com certeza agora, esse vai ser um dos shows inesquecíveis do Botafogo. Está debidamente documentado aqui no Sesc Pompeia. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legendas Pedro Negri. Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri.